Fogo descendo no alto do céu, eu perguntava para Deus o que é que estava acontecendo, aleluia, Deus me mostrou Deus me mostrou algo vindo de fora do Brasil e vai atingir o Brasil, aleluia, e eu orava irrepreendível e Deus falava comigo, aleluia, que Ele estava colocando as mãos para atingir aos poucos porque se o que está vindo se atingir de uma vez, o povo do Brasil não suportará, aleluia, e Deus me mostrou, aleluia, uma barreira, aleluia, que estava ali, aleluia, era a mão do Senhor estendida sobre o Brasil, aleluia, e Deus, aleluia, me mostrou, pastor, muitas pessoas chorando, aleluia, muitas pessoas gritando e eu perguntava para o Senhor o que era aquilo que estava acontecendo, o Senhor falava comigo que ainda este ano no Brasil, preste muita atenção, marca este dia, esta hora, porque o Senhor falava que ainda este ano, haverá muito pranto de choro, então, aleluia, você, aleluia, se apega, você apega a Deus, aleluia, busque ao Senhor enquanto se pode achar porque o Senhor falou que os dele iriam guardar, mas aqueles que estavam firmes na presença do Senhor, porque aqueles que estão brincando de ser crente, aleluia, Deus vai permitir descer a sepultura e haveria muito pranto de choro na terra, porque o povo não quer mais viver na obediência de Deus, o povo não quer mais obedecer a voz do Senhor então, fica alegre porque haverá muito pranto de choro e você não sabe se pode ser na tua casa se pode ser no parente se pode ser no vizinho, se pode ser no amigo até domingo eu falei na igreja, aleluia, que domingo, sábado passado eu perdi um primo ao qual o tanto eu amava um primo muito próximo de 45, 46 anos teve um infarto fulminante e eu há dias que iria visitar ele lá em Goiânia que ele morava em Goiânia e eu nunca dava certo de ir e nisso, no culto domingo Deus falou comigo, aleluia apega-te, aleluia aleluia, ame ame o próximo ame, vai, visita quem você ama porque é o dia de hoje aleluia, se você está aqui agora daquela porta pra fora você nem sabe se vai estar vindo mais visita quem tu ama ame quem tu ama vai, visita, abraça fala que tu ama porque os dias estão fendendo e nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar pode voltar pra mim individualmente pode arrebatar a igreja você sabe o Senhor falou comigo no culto domingo